É isso, esse canal não é mais um canal de jogos, especificamente. Nossa, que vídeo diferente de todo o resto do canal inteiro. Pô, muito tempo que eu não gravo coisa pra cá, né? No fim das contas, muitos dos vídeos que eu tinha gravado antes, eu programei a postagem. Então, eu fiquei basicamente ano passado inteiro sem gravar coisa, né? Muita coisa aconteceu, acho que foi até desde antes. Eu programei mais ou menos um ano e pouco de postagem. O que englobou Chrono Trigger inteiro de Nintendo DS com todos os finais, então é bastante coisa. Eu finalizei com todos os personagens lá de Shining Soul. Enfim, teve muita coisa que eu fiz nesse canal, né? Desde esse momento pra cá e esse processo no canal foi muito importante pra mim. Foi um gigantesco aprendizado. Eu aprendi muita coisa de edição de vídeo, de edição de imagem, de mexer com a internet em si. Nossa, tá verão, tá muito quente e eu desliguei o ventilador pra poder gravar. E isso é algo que eu ficava puto já antes. Na real, nesse meio tempo eu fiz bastante conteúdo pra internet de outra forma. Eu tava focando mais nas minhas coisas de artesanato. Olha só, tem esse bagulho aqui que eu fiz. Tem uma estátua de um bubasauro que eu fiz na minha cidade. Eu fiz uns vídeos sobre isso. Eu tô buscando desenhar mais, tatuar mais, fazer essas coisas assim. Eu dei uma largada na profissão de designer gráfico. Eu fiquei muito na merda trampando com publicidade por um tempo. Eu trabalhei o quê? Firmemente, eu trabalhei uns três anos com publicidade. Foi o suficiente pra me deixar muito na merda fisicamente e mentalmente. Caraca, o negócio assim me arregaçou. Me deu uma hernia de disco desgraçada. Engordei pra caramba. Fiquei bem cagado e ano passado foi um ano pra realinhar as coisas comigo mesmo. E sendo bem sincero, eu senti falta de produzir conteúdo desse jeito. Não que eu já tenha produzido conteúdo dessa forma, especificamente dessa forma, mas é o que eu quero tentar. É o que eu quero ver. Quero ver o resultado, pelo menos. Enfim, eu tô com muitos projetos encaminhando. Eu acho que não bate muito mais com a minha vida esse esquema de... Porra, detonadista. Principalmente pra... Eu não tô com paciência de platinar coisa. Acho que gravar é legal, mas a parte de editar, principalmente jogando, é meio ruim. Eu não lendo muito bem com live e tamo aí numa situação que... Tá quente pra caramba, então ficar desligando o ventilador pra gravar coisa... Tá sendo bem ruim. Mas é isso que eu quero falar. Eu quero trazer conteúdo de uma forma diferente pra que eu possa continuar produzindo. Continuar esse lance que eu comecei há quase sete anos atrás. Porra, muita coisa mudou nesse meio tempo, né? E... Bem, é isso. Eu quero falar um pouco sobre alguns projetos e também algumas possibilidades que podem estar direcionando nesse canal, né? No fim das contas, tem uma grande chance de isso virar algo mais próximo de vlog, talvez, com divulgação das minhas coisas. Porque... Sinceramente, no momento, eu tô buscando mais explorar o meu lado criativo das coisas. Um dos projetos que eu tô tendo é de voltar a tatuar bastante. Então, tipo... Pô, eu tô me tatuando mais, tô tatuando alguns amigos, tô voltando a agilizar as coisas. Eu arrumei uma maca, tá aqui do lado, mas eu não vou ver a câmera porque já tá tudo muito bem centralizado aqui agora. Eu não quero centralizar de novo. Principalmente porque eu não tô com o melhor material do momento, que isso aqui é um tronco da árvore que foi arrancado aqui do lado. E eu juntei com um pé de ventilador, junto de biscuit, né? Passei uma fita crepe e isso aqui é o meu microfone de gravar coisa. E também tem a partezinha que é pra microfonação de parte da bateria. Isso aí, eu sou baterista também e é uma coisa que eu tô focando bastante também ultimamente. Eu ando tocando bastante. Nossa, eu falo bastante demais, né? Eu ando praticando muito bateria, eu tô com duas bandas andando. Tô buscando fazer mais coisas como produtor musical. Então, eu tô vendo que, tipo, assim, tem muita coisa que eu tô fazendo, mas eu não tô focando muito no nosso dedivulgação. E, sinceramente, eu tô meio de saco cheio do Instagram. Pode falar isso? Deve poder. Agora falei. Mas, não sei. Acho que alguma coisa dali... Não sei. Acho que é mais aqui do que ali, né? Ou do mundo. Pô, eu vou fazer um teste aqui. É bom que já fica a sequência de teste que acontece. Eu vou estar usando algumas formas de tratar o áudio. E pode ser que remova esses ruídos de fundo somente do ventilador. E se eu puder gravar coisa com o ventilador ligado tranquilamente, a situação já muda, né? Mas, um dos projetos que eu tô encaminhando, já deve fazer o quê? Papo de um ano e meio, mais ou menos. Que, esporadicamente, eu tô escrevendo uma história que o objetivo dela é ser um jogo de tabuleiro com elementos de RPG. Então, tipo... Só que ele não vai ter tanta liberdade assim. Tipo, vão ter, sabe? Formas ali pra você... Seguir rumos diferentes na história. Mas, sempre se reencontrando de alguma forma. Então, você não pode, porra, seguir 100% diferente. Ou ficar naquela malemolência do Dungeon Master. Do seu DMzinho, né? Do seu MC de RPG. Pra poder guiar a história do jeito que ele gostaria de guiar, né? Mas, no fim das contas, tipo... Pô... Você sai com algo preparado. A resolução... Parte dos jogadores. Só que isso vai ser um pouco mais limitado. Porque o foco vai ser, realmente, nesse lance do storytelling. Eu já devo ter escrito o quê? Papo de 50 páginas. Então, eu tô no décimo sexto capítulo. Décimo sétimo, não sei. Então, eu tô numa parte ali... Bem... Bem tensa de escrever. Sendo bem sincero. Porque, até certo ponto, eu tive proximidade com escrita na poesia, letras... Também as coisas de... Texto acadêmico, né? Texto acadêmico é horrível. Texto publicitário é a coisa mais triste do mundo. Você tem que ficar ali pensando... E, assim... Agora, com narrativa, sinceramente, é meio que minha primeira vez. E eu tô achando isso bem legal. Mas não é sempre que eu tô com tanto pique pra estar escrevendo. Principalmente, que é uma... É uma história densa. É uma história meio que longa. É... Com alguns objetivos que já ficam bem definidos no início da história. Mas tem coisa que, tipo... É como se você resolvesse mais num endgame, sabe? É... Então, é uma das possibilidades. Se alguém chegar e falar... Porra, cara! Parece ser interessante esse corre aí que você tá falando. Traz mais sobre isso. Vamos falar sobre essa história aí. Eu quero ouvir sobre esse corre aqui que você tá apresentando. Vamos falar... Pô, maneiro. Eu gosto que as pessoas... É... Queiram saber das coisas que eu esteja trabalhando. Porque, no fim das contas... Tem muita coisa que eu faço simplesmente por mim mesmo. Por querer fazer. Mas, no fim das contas... É... O ser humano é um ser coletivo, né? Então, a gente tem que tá aí numa situação pra... É... Perpetuar as coisas. E... Afetar a vida das pessoas de alguma forma. Né? E... E eu acho que é uma ideia bem maneira. Uma coisa que eu fiz pra essa história também. Que eu preparei várias playlistzinhas. Então, é... No último ano. Nos últimos dois anos. Sei lá. Eu passei... Eu fiquei ouvindo bastante... Música de jogo. Mas eu tô ouvindo muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Mas, vez ou outra... Pô, para pra dar uma boa pesquisada ali. Em música de jogo. E de série. OST no geral, né? E... E... Pô, isso aqui... Tá uma ótima música de batalha. Instrumental. Pô, isso aqui já tá um corre aí que me lembra a aldeia da Tainha. Isso aqui, pô... Isso aqui nitidamente é o Mangue Azul. Sabe? É... Esses são alguns lugares da história. Então, eu fui ali pensando em colocar uns QR codes que... Pra ajudar nessa ambientação... Ambientação... Nessa ambientação da história. É... Bem... Inicialmente eu quero concluir antes de voltar e repaginar tudo. Talvez ao longo desse processo aí de repaginar, retrabalhar... É... Eu vá tratando um pouco melhor os capítulos por aqui. Talvez quando eu começar a desenhar mais os personagens. Por exemplo, tem alguns desenhos meus que eu já fiz. Teve alguns que até da época do Ink Thunder... É... Sei lá... Eu acho que o último que eu participei foi em 2022... Não. 2023? 2021? Acho que o último que eu participei foi em 2021. É... Tiveram alguns desenhos que eu falei... Pô... Vou acrescentar isso como... Como personagem dessa história. Então... É... Eu olhei pro desenho... Pô... Vou acrescentar aí. Vou dar um nome. Pensar esse desenho aqui que eu fiz. Porque eu queria fazer um desenho, sei lá... De um boneco voodoo em cima de uma raposa. Que no fim das contas... Virou... Ikki e Hari. Hari é a raposa. Ikki é o boneco de pano. Ele... Fala, né? E ele busca fazer um contato entre as vilas. Isso aí foi uma ideia que surgiu de um desenho que eu fiz simplesmente porque eu queria fazer... Um desenho ali. E comecei a desenhar... Pô... Vou botar... Comecei... Ah... Eu acho que vou desenhar... Nem sei o que eu queria desenhar nisso. Mas em algum momento saiu uma raposa. Pô... Vou botar um... Um boneco de pano com... Com... Né? Olhinho de... De... De botão. De camisa, né? É... Vou fazer isso ali. Caralho! Mesmo com o ventilador? Tá quente! Que porra! Então tiveram algumas paradas que eu fui desenhando ao longo do tempo. Que eu falei... Nossa! Isso aqui super bate muito bem. Podia bater muito bem com a história. E fui acrescentando de alguma forma. Eu tô mexendo meio que no nariz. Que tem algum pelo aqui no meu bigode. Que ele parece que tá inclinando pra cima. E ele tá ali querendo se comunicar com a parte interna do meu nariz. E isso tá me incomodando. Mas... É do game. Mas aí também não sei. Às vezes vocês vão ter mais interesse sobre... Minhas coisas em relação à... A música. Enfim. No fim das contas. Eu... Pô... Eu gosto de fazer arte. Eu sou... Desenhista. Artista digital. Tatuador. Pintor. Artesão. Então, tipo... Tem muita coisa que eu gosto de tá fazendo. E eu quero trazer isso como conteúdo de alguma forma. É... E eu acho que... Eu tô bem de saco cheio com o Instagram, TikTok, etc. Pelo lance de tamanho. Eu acho que as coisas... É... Demoram mais, sabe? Então, às vezes o pessoal... Pô... Ah, assisti esse vídeo aí de um minuto e meio desse desenho, dessa arte digital, desse não sei o que lá. Tá, mas às vezes eu fiquei três meses fazendo isso. Sabe? Às vezes... Pô... Aí você chega aí e vai sintetizar um trabalho de meses num bagulho. Aí você depois... Não. Então você teria que... Ficar cortando em pedacinhos pra cada pedaço. Não. Melhor fazer um vídeo grande que ele aborde com intensidade a parada. Porque a gente tá num século do imediatismo e as pessoas estão sem noção nenhuma do tempo. E parece que a atenção das pessoas não dura mais que 10, 20 segundos. E eu não sei se eu quero tá favorecendo esse... Essa fragilidade da humanidade. Bonito isso? Bonito. Outra coisa. É... Há um tempo atrás eu tava andando na minha rua e eu tava vendo os vizinhos jogando as paradas fora e tavam indo jogar uns quadros fora. Eu falei, pô... Vocês tão jogando esses quadros fora? É tipo, os quadros meio iniciantes, pá. Aí sim, eu falei, pô... Vocês me dão esses quadros? Aí... Claro, claro. Eles ficaram até felizes de eu ter demonstrado interesse. É... E eu comecei a arrepintar de algumas formas alguns deles. Fazendo algo que fosse mais próximo. Fazer algo que fosse mais próximo no meu estilo e tudo mais. É... Esse aqui, inclusive, eu acrescentei desenhos meus. Você vê que... Inclusive, essa sereia aqui, ela tá na história. Não sabendo... Não vou falar quando. Mas ela tá na história que eu estou escrevendo. É... Então eu fiz essa... Virou uma cena de combate meio Final Fantasy VII. É... Mas o mais recente de todos... Foi muito na aleatoriedade que eu pintei o Mike... Mike... Porra, é... O... 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 O Zowski? O O Zowski? O Mike O Zowski... Ele com uma pegada meio... Eu queria fazer uma iluminação meio estranha e tudo mais. Mas eu sou ruim pintando, na real. Pô... Eu gostei disso. Achei idiota, mas legal. É... No fim das contas, eu sou melhor pintando com lápis de cor e caneta do que pincel em si. Mas... Tem que se divertir, né? E era um quadro, tipo, de paisagem... É... Bem nada a ver. E... E... Isso meio que fica na área aqui que eu ensaio. Enfim, essa parte aqui, onde eu estou gravando, é... Minha área ateliê, estúdio, escritório. Ali tem a área musical, né? Que é uma área melhor tratada musicalmente. Botei as madeiras na parede, caixas de ovo. E botei alguns quadros. Tem tapete. É... É uma área que ela foi planejada pro som ficar cada vez melhor ali. Então, é bem provável que muita parada eu vá gravar lá também. É... Na real, é bem provável que eu vá alternar planos. É... Lembrando, esse é... É um vídeo de teste. É um vídeo de... É... Reflexões. Eu tô até pensando na forma que eu for colocar as coisas pra fora. Apresentar. Pode ser que seja uma boa forma de eu entender também melhor as coisas que eu quero botar mais foco no momento. Enfim, é esse... Esse tá sendo o meu objetivo. Estar fazendo mais coisa. Porque ficar apenas sentado na cadeira, de frente pro PC. Passar meu tempo de trabalho. Terminar isso. Continuar sentado no PC pra gravar vídeo. Pra depois ficar sentado no PC e editar vídeo. E depois ficar no PC pra poder programar a postagem pra... Pô, não sei. Não tava batendo pra mim. Eu acho que... É... Não é mais o objetivo que eu quero pra esse canal ou pra minha vida ou pra um dos meus projetos. E eu tô querendo começar a interlaçar melhor os meus projetos. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido divertido. Pô, sinceramente eu até me diverti gravando aqui agora. Mesmo que eu esteja suado. E tenha sido bem... Bem do nada. Mas foi algo que... É... Junto dos mosquitos que estavam me atacando ontem à noite. Naquele momento que eu tava virando de um lado pro outro na cama. Por causa do calor e do suor grudando no corpo. E pensando... Puts, já vai uma noite que eu não vou conseguir dormir. Acontece? Nem toda noite dá pra dormir. É... E eu comecei a refletir. Eu falei... Cara, eu gosto. Eu gosto do canal. Eu gosto das pessoas que chegaram... Até hoje tem gente que às vezes pergunta os bagulhos de Shining Soul 2. E... E... Eu... Porra, sou muito feliz de chegar e responder e trocar ideia. E... E ensinar. A pessoa me pergunta sobre qualquer parada. Eu amo ensinar coisas. Eu amo mostrar as paradas. E ver as paradas. E ouvir sobre processos. E contar sobre processos. Essa troca de experiência. Ela é... É... É muito... Muito válida. E sendo bem sincero... É isso. É o que eu falei antes. Se o Instagram tá meio que me matando. E somente quando eu pego o celular. Assim eu vou ficar olhando rios, rios, rios. Quando eu pisco e vejo que passou uma hora ali que eu fiquei... Lobotizado. É isso? É... Não é necessariamente essa forma que eu quero usar o meu tempo. É... Eu quero poder produzir mais coisa. Belezinha? Então... Eu vou ver se eu faço mais coisa em alguns momentos. E... Fala comigo o que vocês acham. O que vocês têm de ideia. O que vocês acham que seria interessante. Mas... É isso. Esse canal não é mais um canal de jogos. Especificamente. O que vocês acharam